O segurança me impede o crachá Eu disse nada de crachá Já passou um estrachado Um estrachado no balcão Abandonado, nada de crachá Sei que o senhor é pago pra suspeitar Mas eu estou acima de qualquer suspeito Em meu planeta todo o povo me respeita Sou tratado assim como um pachá Essa aparência de mero vagabundo É mera coincidência Deve-se ao fato De eu ter vindo ao seu mundo com a incumbência De andar a terra Saber por que o amor Saber por que a guerra Olhar a cara Da pessoa comum e da pessoa rara Um dia pobre, um dia afim, um dia no poder Um dia chanceler, o outro sem comer Conheci o Didi hoje ser meu dia de medido Meu amigo, se eu quisesse eu entraria Sem você me ver Sem você me ver Sem você me ver Sem você me ver O segurança me pediu crachá Eu disse nada de crachá Meu chá, mas sou um esfechado Um esfechado Num balcão abandonado Nada de crachá Yeah Uou, uou É Sei que o senhor é pago pra suspeitar Mas eu estou acima de qualquer suspeito Em meu planeta Todo o povo me respeita Sou tratado assim como um pachá Yeah Oh, uou É Essa aparência De mero vagabundo É mera coincidência Deve-se ao fato Deu ter vindo ao seu mundo Com a incumbência De andar a terra Saber por que o amor Saber por que a guerra Olhar a cara Da pessoa comum e da pessoa rara Um dia pobre Um dia rico Um dia no poder Um dia chanceler O outro sem comer Coincide o dia hoje Ser meu dia de medido Meu amigo, se eu quisesse Eu entraria sem você me ver 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 Legenda por Sônia Ruberti